Música Show de bola! Pedro Neto Futebol Esportes é show de bola pra você e com você! Iniciando mais um programa show de bola, agradecendo a Deus em primeiro lugar por nos dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez E mandando aqui aquele abraço especial para você que é nosso seguidor nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e aqui no nosso canal no YouTube Aquele abraço especial também bem forte e os agradecimentos aos nossos parceiros que estão sempre firmes com a gente Nos apoiando! Dr. Ricardo Nascimento e Dr. Sandro Raposo da AVB Aço Verde do Brasil Deputado Estadual Rio do Amaral, a voz da região Tocantina e se faz as coisas acontecerem Nilton e Selma da InfoDesign, Elson Santos, Renan Borges do site Açaí News Marcos Pereira da Headpoint e Jorge Quadros da Rádio 101,9 Marconi FM E um abraço especial também para o nosso mais novo parceiro, Eduardo Carvalho da cidade de Mamanguape Centro de Formação de Atletas, Eduardo Carvalho que forma por ano mais de 50 atletas distribuindo aí no nosso futebol Vamos falar aqui de dois atletas da base que sonham em realizar o tão esperado sonho de se tornar um jogador de futebol profissional Luiz Caio Menezes da Silva de Açailândia e Riquelme da Silva Valério da cidade de São Francisco do Brajão Já já mais detalhes no nosso programa, no ar! Programa Show de Bola! Então vamos lá, dando sequência ao nosso programa hein Vamos falar dele, mais um atleta de base que é destaque aí na cidade de Sete Lagoas em Minas Gerais Luiz Caio Menezes da Silva, ele que é de Açailândia, iniciou jogando futebol e pela equipe de futebol Gol de Placa Futebol Clube nos anos de 2017 e 2018 Jogou o campeonato assaladense e o campeonato imperatrizense aonde na ocasião se destacava como artilheiro da equipe de futebol Gol de Placa Luiz Caio nasceu no ano de 2003, nascido na cidade de Açailândia e hoje mora na cidade de Sete Lagoas, já passou pelas equipes do Flu Goiânia, Porto de Santa Catarina e iniciou aí no Gol de Placa hoje ele atua pelo Grêmio Esporte Clube do estado de Minas Gerais fez testes e avaliações aí pelo Botafogo do Rio, Vasco do Rio, São Paulo de São Paulo e Fluminense o garoto é sucesso, o garoto é destaque, tem tudo para se tornar um jogador de futebol profissional ele que quer o apoio importante dos seus pais, dos seus amigos e dos empresários que acreditam no seu potencial o canal Pedro Neto Futebol Esporte está aqui fazendo a sua parte, levando mais longe o talento desses jogadores vamos mostrar aqui agora em alguns momentos, imagens e vídeos que vão retratar momentos importantes da carreira desse excelente jogador de futebol de base Luiz Caio Menezes da Silva, conhecido aí como Caio, de Açailândia Maranhão para o mundo do futebol Olá, rapaziada, eu sou o Luiz Caio, nasce em Açailândia Maranhão, atualmente estou em Sete Lagoas, Minas Gerais falar um pouco sobre futebol, né? ser um jogador de futebol profissional é muito difícil, né? por isso tem muitos que desistem no meio do caminho estou aí, né? desde pequeno estou querendo ser jogador de futebol profissional o segundo dia eu vou chegar lá e ajudar a minha família ajudar quem precisa e tudo mais já passei por vários clubes já, né? pelo Filipe Goiânia, de Goiânia já passei pelo Porto de Santa Catarina e passei pelo Globo de Placa atualmente estou no Grêmio de Minas Gerais estou aqui treinando cada dia, né? se aperfeiçoando cada dia a mais se dedicando cada dia a mais para onde eu chegar lá, na humildade se você está na joia do profissional também você tem que ter dificuldade de saudade da família viver longe da família viver longe dos seus pais dos seus amigos e quem que você gosta é... eu estava um ano sem ver minha família, né? mas eu sei que essa vida que eu escolhi eu sou capaz de chegar lá minha família entende também que sou capaz de chegar lá é isso aí, rapaz É isso aí, rapaz Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.